em três quartos, põe imagem pra nós, cambochada agora pela manhã na Raposo Tavares, bem perto de Paranapanema, olha o pessoal do Corpo de Bombeiros fazendo o desligamento da bateria, tem um canto que não ficou entortado, né? Olha só, rapaz, a situação desse caminhão, tava o motorista mais um ajudante na gabina, a gabina funhanhada de Fiopavil, ela chegou a arrancar um dos pneus, desacochou daquele Felipe traseiro, quebrou cardã, a diferença é o parou, né? Com a barriga de Anconha na beira desse barranco, a gente nota a presença de serração ali pras bandas de Paranapanema, né? Região de Avaré, Itaí, Arandu, um abraço aí pra todo mundo que tá na nossa audiência, agora faltam oito minutos para o meio dia, ó, retãozão, tinha acerração, tava tal da neblina, amanhecer da terça-feira e eis que de repente desgovernado o furgãozinho três quartos, bateu e deu umas três, quatro piruletas, né? Não foi só um tombamento, vinha de onde ia pra onde e os dois ocupantes, motorista e o passageiro feridos, um deles com mais gravidade teve que ser acudido lá no pronto-socorro de Paranapanema. Daqui a pouquinho a gente tem pra você todas as informações dessa burdoada aqui no nosso balanço geral, que tá só no princípio, a gente vai até perto das três horas da tarde, até as duas e quarenta e cinco, ainda tá rolando, Rodrigo, pelo cronograma, tal comissão especial de inquérito que investiga a aquisição de imóveis com recursos da Secretaria de Educação pelo da Secretaria de Educação.